Por enquanto temos poucos cavaleiros do Next Dimension e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 23, 23 opções da galera do Next Dimension aqui para vocês hyparem ou não, para quem não conhece, eu vou tentar dar um resumo, eu não lembro muito bem, já tem um bom tempo que eu vi a playlist do Caxo X, ele fez o modo história da saga Next Dimension, então se eu lembrar vou deixar aí no comentário fixado também a playlist da história do Next Dimension, tá? Lembrando que eu também, eu não sei se vai estar faltando alguém, espero que não, mas se estiver faltando alguém comenta aí embaixo, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal e bora conferir todas essas opções do Next Dimension que nós temos, então vamos lá, começando aqui pelo Doku de Libra, versão dele novinho né, para não ficar uma coisa assim, nossa mais um Doku de Libra, mesmo visual e tal, Eu acho que seria muito legal se a versão dele tivesse ele sem a armadura né, e somente com as pernas dele de armadura, que tem um momento que ele faz igual o Shiryu de dragão, ele tira toda a armadura e fica somente com as pernas com a armadura, que é essa única cena que eu consegui achar aqui né, que tem o Doku somente com esse vestimento. Então fazer uma nova versão aí do Doku com uma estética diferente, lembrando aquela skin dele do Tigre Atrás, que ele tem o Tigre Atrás também, eu acho que ficaria bacana, esse seria um Doku que eu aprovaria que lançasse aqui no Next Dimension né, um dos personagens aí do Next Dimension. Fechou tirando isso, ele é a mesma coisa, ao contrário do Xion, o Xion no Next Dimension pelo menos, ele já tem o cabelo curto, beleza, e também no modo story de algum outro personagem, eu não lembro se foi do próprio Ogseus, aparece também ele já com a sua versão do cabelo curto, e seria isso tá, o nosso Xion, a diferença que ele vai ter maior aí com o Xion atual. Obviamente vai vir com aquele lance de paleta de cores que são diferentes também né, dos personagens do Next Dimension, mas é um personagem que eu estou com baixo hype aí para o lançamento né. Então esse é um suporte como sempre né, ele não faz muita coisa diferente do que faz atualmente o Xion. Então o Doku ele pode ser uma vibe mais guerreiro né, temos o Doku clássico que é um DPS meio lento, e temos o Doku de Libra que é um dos melhores personagens do jogo e é suporte. Então poderia vir um Doku DPS aí também, com a sua temática sem armadura e com tigrão atrás. Temos o Alone, eu não tenho hype nenhum, né, do Alone, ele no seu modo criança aí né, ele poderia ser uma espécie de suporte e tal, sei lá, uma vibe Sasha, tá, só que ele ainda não foi explorado suficiente na saga Next Dimension, Talvez ele poderia ter alguma coisa aí com a Pandora também sabe, como um easter egg de alguma habilidade aparecer aí a Pandora, eu acho que ficaria interessante aí, mas o hype é nulo aí do meu, como é que fala? Do Alone, do Next Dimension né, só mais o Alone ainda do The Lost Campus. Talvez ele poderia vir sem roupa né, sem roupa não, sem armadura aqui, com a sua set preto, e o The Lost Campus já vem ele com a armadura, pode ser. Vamos ver aqui o próximo personagem, temos a Pandora, Pandora não tem muito o que esperar né, porque, o que ela faz? Deve ser uma suporte e tal, como todas as Pandora é aqui do game, então não tenho muito o que falar, ela só fica naquela parte de trama aqui, eu não sei se ela usa alguma técnica no Next Dimension, não que eu me recorde agora, mas o hype óbvio né, da Pandora é nulo, tem tanta Pandora no game, eu não tenho vontade nenhuma de ver outra Pandora aí. Continuando, nós teremos também o tema do Next Dimension, também o hype é nulo, o tema ele, no Next Dimension, ele é a cara do Pegasus, eu sei quanto eu vê, ao contrário do tema né, do The Lost Campus, que já tem aí, uma estética mais diferente, então hype zero, e não dá pra saber o que esperar dele, mais um personagem aí pra hypar boss, enfraquecimento, mas provavelmente classe B, então a gente fica né, sem graça aí, na expectativa dele. O próximo aqui é o Verme de Griffon, seria o Minos tá, que eu não percebi muita coisa, se não me engano ele usa uma única técnica, que é fazer o inimigo tipo, dançar e seus ossos vão quebrando, alguma parada dessa vibe, então é mais ou menos a vibe que o Minos já faz hoje né, o inimigo tem a sua ação e toma o dano, então seria provavelmente uma set skill totalmente diferente, talvez só com controle né, dos fios de marionete, mas o que o Minos já faz hoje, é o que o Verme, é isso mesmo, Vermir, não sei, faz no Next Dimension, então perdeu a graça, porque pra quem não sabe, algumas skills dos personagens que tem no game, tanto dos divinos, quanto dos clássicos, eles pegaram algumas inspirações, tanto no Lost Canvas, quanto no Next Dimension também tá, e aqui foi uma inspiração pegada no Next Dimension, então o que que vai fazer com ele, vai ter que inventar aí, temos aí o Sukiyo de Garuda, o Sukiyo de Garuda também é outro personagem, que eles pegaram o que que ele faz no Next Dimension, e colocaram na sua versão de taça, então o golpe que ele utiliza, é o golpe do Garuda né, como vocês podem ver aqui, a mesma posição do Garuda e tal, a do Sukiyo de taça que nós temos aí no game, então ele possivelmente vai ser um personagem também, que vai ter todo o seu set praticamente inovador né, vai mudar pra caramba aí com o que a gente tem na sua versão de, como é que fala? de Next Dimension para o game, isso aí é uma coisa que também, infelizmente, quando lançar, que possivelmente deve demorar, lançar o Sukiyo de Garuda, vai ter bastante alterações, mas ele vai ter mais técnicas pra utilizar também, mas vamos ver o que que eles vão usufruir, porque ele usa os golpes do taça né. O próximo é o Izo de Capricórnio, não lembro muito bem sobre o que que o Izo de Capricórnio é capaz, mas ele vai ser um outro personagem, single target, estilo Excalibur, podemos esperar aí uma build de sangramento, uma build que impede revive, uma build de alvo único, talvez, embora o Shura Divino tá quebrando aí essa vibe de alvo único, que eu não tinha expectativa que o Shura Divino poderia vir de ataque em área né, mas o Izo é o nosso próximo cavaleiro de Capricórnio, tem também o, pelo menos do Next Dimension né. O Ox, que provavelmente quase ninguém tem hype né, touro ninguém tem hype, é, o touro então é esse daqui, também tem um baixíssimo hype no, no Ox né, ele deve ser um personagem que deve ser legal de se ver, pois vai ser o cavaleiro louro e tal, ele ser um amo ficou bem bacana aqui também, personagem grandão, e seria isso, nada muito inovador, cara ele me lembra o Juggernaut do X-Man aqui né, olhando assim pra, parando pra pensar e analisar, fica até estiloso, mas essa arte aqui também ficou top hein, mas esse aqui é Aldebaran. Então seria isso, mais um personagem tanque, levando um golpe aqui, se eu não me engano do Sukiô né, isso aqui remete a alguma skill que nós temos no game, só que aqui é Sukiô de Garuda e não de Taça. Então, baixíssimo hype também, ele não apresenta muita coisa, a imortalidade que o Aldebaran Divino tem, é uma vibe que ele pode ter aqui também tá, então vamos ver se ele tem essa coisa de pós-morte ficar em campo, igual o Aldebaran Divino tem, é uma das coisas que eu percebi nele. O próximo aqui é o Athena criança né, temos o Gestalt já, mas não temos a Athena criança. Então, possivelmente pode ser uma EX barra SS aí né, pra ser lançado no game, vai ser a Athena criança. Pra quem não sabe, quando ela volta no passado, aí ela vira uma criança adolescente, fica com esse visual, lembrarem um pouquinho aí aquelas classes C, tipo Esmeralda, sabe? Só que aqui ela vai ter poderes né, igual aqui ela cancela o ataque do Gestalt, ela purifica o debuff do Gestalt, faz o Gestalt virar humano né, que esse aqui deve ser uma skin do Gestalt possivelmente. Então, ela desfaz aí, então ela limpa buffs do inimigo, então... Essas são as duas técnicas que eu me lembro que a Athena né, pode... Criança pode utilizar aí pra gente, vai ser a primeira criança jogável também né. Assim, tem o Kiki. Mas o Kiki não conta. O próximo é a Kalixto né, do Exército de Artemis, que eu já tenho um vídeo do canal aqui, tá certo? Kalixto que talvez possa ser uma EX, ainda a gente não sabe qual é o nível do poder dela, não tem muitas histórias aqui, mas ela aparentemente tá acima de um S, porque temos aí o Toma, que luta contra o Sisley. Os Bronze Boys, aqui eles já são nível S, tá galera? Eles já conseguem enfrentar aí os Gold, então eles já são nível S aqui, na base da história. E um dos personagens que ela consegue, tipo, dominar, dá pra dar um racha com o Yoga, que seria um S na versão aqui. E por isso, ela estaria acima em nível de poder, e ela pode sim aparecer como EX, mas também pode aparecer como S, já que é uma personagem aí que, né, teve pouca participação, mas ela teve mais participação que a Artemis no jogo, né? E isso, eu vou deixar esse vídeo nos cards também, se vocês quiserem ver. Esse aqui é o meu vídeo, apareceu no Google Imagens, e é o mostro da história da Kalixto, do Toma, e também da Arqueira aqui, que eu já vou falar quem é ela. O Toma, dando spoiler, dando spoiler, né, dá um pause e pula um minuto. E o Toma, que é o irmão da Marim, tá? Ele é um personagem bem interessante, ele tem uma parede de cores que eu gosto muito, eu gostaria muito de ver ele, ele lembra um pouquinho essa parede de cores do Seiya Divino, né? Eu não lembro como que é muita habilidade dele, já temos uma skin dele aqui também, ó. Tem armadura, top, esse daqui também do Toma ficou bem estiloso. O que é isso daqui? Não sei o que é isso. Uma imagem 3D aí do Toma. Ele é uma nova classe de cavaleiros, né, ele tá na classe de cavaleiros celestiais, tem o Sapuri, tem os Marina, também tem os de Atena, e também vai ter os cavaleiros celestiais. Por enquanto, ele é o único cavaleiro celestial, não sei se é celestial também não, tá, galera? Mas é o único cavaleiro dessa classe que apareceu, ou seja, no futuro da história, pode aparecer mais cavaleiros dessa classe aqui também. A próxima é a Rascomun. A Rascomun, ela tem chance de ser uma A, mas tem uma chance de ser uma S. A Rascomun é uma marqueira, eu gostei da paleta de cores dela, né, preta e tal. É uma amazona bem diferente, adoraria que ela fosse S, por termos poucos personagens femininos atacantes, possivelmente o set de habilidade dela deve ser de DPS, já que ela só usa o arco, né, e uma habilidade só no game. Então a Rascomun, ela tem chance de ser uma S. Porque ela enfrenta o Shun, e quase de igual para igual, não sei se ela perde para o Ikka agora, mas como eu falei para vocês, os Bronze Boys tem nível de S na saga Next Dimension, então ela pode vir como uma S aí para a gente. Mas, pela sua importância da história, ela pode parecer como uma A. Também como classe S, classe B ou classe C, pode vir alguma arqueira genérica. Talvez como uma classe C, pode vir uma arqueira genérica da demanda da Artemis, né, dos personagens do núcleo da Artemis, que só são Toma, a Rascomun, a Kalisto, a própria Artemis, e temos essas figurantes aqui. Então o núcleo da Artemis é bem pequeno aí no game, então pode aparecer talvez essas aí como uma classe C, mas eles não investem mais, né, em classe C, e por isso que eu não tenho nem expectativa do lançamento de alguma genérica aqui. E indo para os nossos Cavaleiros de Ouro, temos então aqui o Cardinale de Peixes. Podemos esperar aí do Cardinale de Peixes, possivelmente uma build de envenenamento, como é atualmente hoje no game, e a gente fica com aquela expectativa aqui, Será que algum Cavaleiro de Peixes vai trazer a build de veneno aí para o meta, né? O veneno com a Ferdite aplica, o veneno com o Ish e a China aplicam também. Ah, o inimigo envenenado vai tomar danos extras. A minha expectativa é que essa mecânica desse debuff esquecido pela GT de envenenamento, tirando o Dual Bafka, que é um veneno excêntrico, possa surgir, né, possa vingar com a vinda do Cardinale, né? Ele não faz muita coisa lá na sua história, e também do Afrodite Divino. Então temos dois peixes, mais dois personagens com mecânica de envenenamento, e a gente espera que possa aí dar uma vingada, beleza? O próximo é o nosso Abel de Gêmeos, né? Já temos o Caim, então é Ctrl-C, Ctrl-V, só vai mudar mesmo a paleta de cores do cabelo, e eu espero que mude pelo menos as animações, né, do posicionamento dele, da sua postura na luta, né? O mínimo que eu acho que tem que ter um personagem, que é o Ctrl-C, Ctrl-V de outro personagem, igual o Shion Sapuri e o Shion normal, né? A postura deles é diferente. Só que, pelo menos ali, eles têm as paletas de cores diferentes, né? Roxo e dourado. Aqui não há paleta de cores, vai ser igual, cara. Então tem que fazer alguma mudança aí nele, o Abel com uma cara mais de psicopata e tal, eu tenho essas expectativas dele, que ele possa, assim, também vir como algum controle aí pro game. Temos aqui a Nian de Acheronte, ela possivelmente vai ser uma classe A, por ser um espectro B e tal. Temos o Acheronte, ainda que nem foi lançado no game, o Acheronte, ele possivelmente vai ser um classe A aí no game também, mas a Nian, ela pode parecer aí pra nós como... Ela é Nanica, tá? Se não me engano, ela é Naniquinha. Não me lembro agora muito bem, mas acho que ela é de estatura baixa. Não sei o que esperar, né? Dela. Não sei nem o que esperar do Acheronte, pra falar a verdade, que eles nem que não fazem quase nada aí na história, mas é uma personagem aí, classe A, que pode aparecer no game da saga ND. O próximo é uma história, né? Que eu sempre fico no hype da galera de congelamento, que eu amo congelamento, mas eu adoraria que fosse um congelamento suporte, tá certo? Como assim, o congelamento suporte? É um congelamento, um controle, né? Vai ter suas mecânicas de congelar o inimigo, mas ele seria uma vibe de suporte, igual nós temos o Yoga Divino congelando, o aliado, ele vai se curar e tal. Poderia ter uma mecânica nessa vibe. Ah, cria... Sei lá. Ele vai ter alguma skill que congela e vai ter alguma skill que... Para cada selo de gelo nos inimigos, aplica shield em todo mundo, ou você pode aplicar algum escudo nos aliados, nele, ou nos laterais e tal. E esse escudo, quando acertar o inimigo, vai ganhar selo de gelo. Então, selo de gelo bem flop, como é normalmente todos os personagens que aplicam o congelamento, exceto o Camus de Aquário Despertado, que é um único boss, né? De selo de gelo. Então, ele poderia ter alguma mecânica nessa vibe e a minha expectativa. Eu tô cansado de formação de congelamento que só congela. Eu quero alguma coisa a mais. E, obviamente, eu não tô falando aqui de dano, porque eu quero ou o... do Lost Canvas, eu esqueci o nome dele, ou o Degel, né? Ou o Camus Sapuri para DPS também. Mas pode vir, né? Como suporte também de buffer e debuffer, né? Do quanto quiser. Mas é isso. Não lembro como foi a luta dele contra o Yoga, mas é isso. Quero alguém de suporte. Bom, embora o Degel tenha mais cara de suporte, né? Porque ele ficou ajudando lá... Ajudando, entre aspas, só por estar presente lá o Cardio, né? Se a gente parar para analisar, o único que ficou como suporte de todos foi o Degel. Continuando, nós temos o Mihan de Sapo. É... Não sei. Nem o que esperar. Gostaria que viesse, mas eu lembro que ele apareceu. É o próximo Kaiser de Leão. Kaiser de Leão, ele é um personagem que pode ter uma mecânica de cura, né? Ele pode usar uma habilidade tipo, ah, invoca o leão, o leão aparece, dá uma lambida em algum aliado seu, cura ele e ele vai embora. Já que ele tem mecânicas de cura, o leão do Kaiser. Ele é um personagem que eu fico com bastante hype de saber o que que a T-100 vai fazer com ele, o que que ele vai fazer com o leão. O leão vai ficar em campo como é o... o Cerber do faraó, adoraria. Então, o Kaiser vai lá, ataca, e depois o leão cura algum aliado. Quando o Kaiser tomar um dano, o leão vai lá e devolve num contra-ataque. Seria mais ou menos essa vibe. Ele ficaria com uma ação ativa. Ação ativa não. Quando o Kaiser jogar, você tem um 7 de 4 skill lá do Kaiser, atacou, que ele vai ser um DPS, o leão vai lá e lambe algum aliado também. E aí cura. E o inimigo bateu no Kaiser, e aí vai o leão com o seu nome dele e devolve um contra-ataque. Seria interessante aí também, mas eu quero ver o leão em campo. Eu e boa parte da comunidade se não tiver o leão, que é muito bonito. Espero que ele esteja em campo. Ele não vai ser gigante como é na história original, mas o Cerbero do faraó é maior do que o leão na história principal, na história original, canônica. Então eles vão redimensionar o leão para ficar do tamanho do Cerbero em campo também. Continuando, nós temos aqui o espectro de verme. Ele não tem uma participação tão alta assim. Eu nem lembro dele aparecendo aqui, mas esse verme, pelo menos, eu não estou nem achando a parte dele aqui. Ele está aparecendo aqui na parte do Kaiser, né? Ah, ele aqui, eu acho que esse aqui é ele. Ele parece aqui como controle, ele não fica como curandeiro, como é o Lyme de verme que nós temos. Ele fica numa forma mais de restrição, então é Minos, é Xun de Andrômeda, classe A. Ele ficaria mais nessa vibe, mas vai ser um classe A, possivelmente, e poderia ser de uma ação, para não ficar desmerecendo aí, talvez, o Minos e o Xun. Pode ser também dois turnos, ou ele poderia ser eternamente, não sei como é que vai ser, mas como é um classe A, a gente fica com aquela expectativa, pelo menos eu, que não vai ser bom. E o que eu espero dele é só que ele seja controle, que é a única coisa que ele faz. O próximo aqui é o Scarlet de Escorpião, que é uma mecânica que já trouxe aí para o Milo Divino, da invisibilidade, né? Então, talvez ele possa também ter invisibilidade, temos um bom tempo que não temos personagens lançados com essa mecânica de invisibilidade, teve o Cano de Gêmeos, teve aí também o Milo Divino, então já, né, pelo menos, passou da hora assim, quer dizer, não vai ser tão chato, tem um outro personagem de invisibilidade, já tem mais de um ano que foi lançado. Não sei como é que ele poderia ficar, né, com essa invisibilidade dele também, lembrando que ele fica com a armadura exposta, então, talvez ele poderia ficar com a mecânica de esquiva, sabe, anula dano, como é a Barbie do Milo Divino também, ou ele poderia, sei lá, ter duas formas, eu gostei demais de ver ele aqui, ó, invisível, nossa, em campo, somente a armadura, seria top, eu já fiquei imaginando a gameplay dele aqui, ele sumindo, ficando só a armadura dele, como se fosse uma armadura fantasma, eu já curti demais essa vibe da temática dele, esteticamente falando no game, né, mas, tirando isso, a gente tem aquela mecânica de contador de agulha, muito chato, que a gente já tá cansado de ver, e seria isso, e que um design bem mais bonito, que aqui eu não gostei do design dele também não. A Hecate, né, que eu já tenho um vídeo no canal também, se eu lembrar, vou deixar nos cards, a Hecate tem grande potencial de ser uma SS, alguns jogadores não sabem porque ela é uma SS, mas ela é uma deusa, ela, por exemplo, tankou o dano de um Kronos, que seria tipo um triple SSS, SSS, né, que a Athena tomou um couro, que o Shun voou também, e a Hecate tankou o Kronos, né, então só pra vocês verem como ela é forte, ela também sabe fazer poderes, feitiços e tal, ela seria aí alguma espécie de suporte no game, e eu adoraria ver ela também com as duas formas, né, a forma bruxa e a forma também criança dela, então essa aí tem grande chance de ser uma SS no game, mas pode aparecer como uma SS por trajetória de história mesmo, mas como temos poucas opções de SS, eu acho que a Hecate vai vir assim como SS, eu tô, é uma dos personagens que eu estou mais hypada, pela estética dela, de bruxinha e tal, e obviamente porque esse design é muito feio, já tô imaginando um design assim no game, né, velho, quero ver como que a Incentivar vai desenvolver o design dela pra ela ficar bem estilosa, e pra fechar, né, temos mais um personagem mais antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, descrição e se possível compartilhar, né, espero que vocês estejam curtindo o vídeo até o momento, aproveitem pra dar um pausa também se vocês quiserem, qual de todos esses 22 que eu disse aí que vocês estão mais hypado, qual que deu, como que você acha que seria aí o sex kill deles, o que que eles seriam capazes, e vamos pro 23, será que alguém vai estar no hype dele também? Eu pra falar a verdade, não, mas é o Asclepio do Next Dimension, o Asclepio, talvez, não dá pra saber como que vai ser o design dele, mas seria uma outra versão do Ogseus, o Ogseus maligno, sei lá, ainda não tá claro como que seria a história do Asclepio e tal, mas ele é um personagem que existe, e se a Tencent quiser desenvolver mais um EX aí no game, poderá utilizar o Asclepio aí, né, ele não tem uma arte, eu acho que não tem uma arte próxima dele, ainda acho que não foi revelado, mas ele é citado na história e tal, e ele é o que possui o Ogseus, então se a gente tem um Shun possuído, temos o Alone na sua forma que será possuída também, talvez possamos ter também o Asclepio que seria o Ogseus possuído, beleza? Então é isso galera, esses aí foram todos os personagens do Next Dimension que eu consegui lembrar, tá, se eu esqueci de alguém deixa aí nos comentários também, porque tem muito personagem e aí são 23, são praticamente dois anos de lançamento de personagem só da saga Next Dimension, beleza? Então é isso, eu vou falar pra vocês que o que eu estou mais rapado aqui é o Kaiser de Leão, eu quero ver o que a GT vai fazer ali com o seu Leão e, né, aguardar se eu vou acertar se ele vai ser realmente o DPS e vai ter também mecânicas de cura, então eu vou ficando por aqui, deixa aí seu comentário pra eu ler e nos vemos no próximo vídeo, fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri